E se for necessário, eles atrapalhar uma reunião evangélica, pra te fazer chegar naquele que pode curar, naquele que pode perdoar pecados, naquele que não tem problema de abraçar o sujo, naquele que não tem porque a santidade que Jesus não vai condicionar na nossa impureza, meu amigo. Jesus não é santo, escute isso, só porque ele está afastado do pecado, se fosse assim, qual seria o critério pra quando não existia pecado? Jesus é santo porque ele é santo, independente de você estar no sujo, ele deixa a gente tocar, agora a gente toca. E aí, irmão, existe um toque diferente que Jesus está esperando, mas muita gente está te tocando, os discípulos falaram, quantos estão te esbarrando aqui? Existe um toque, Alexandre, que sai virtude disso. Eu quero, em nome de Jesus, orar pra que os amigos de Jesus, e os amigos que estão aqui, levam os paralíticos na presença do Senhor agora, você tem essa autonomia, quando você enxerga que o seu amigo está caído, ele não tem força pra chegar a Jesus, ou a multidão está atrapalhando. A gente pensa que muita gente, às vezes é bom, muita gente, mas o Senhor talvez não quer quebrar hoje. E alguns vão vencer na presença de Jesus.